No dia 24 de setembro de 2021, Dr. Ba estaria comemorando 135 anos. Ele nasceu nesse mesmo dia em 1886 e entre 1928 a 1935 desenvolveu os métodos de produção de florais e criou o primeiro sistema floral do mundo, o Sistema Floral de Ba. Dr. Ba foi um ser humano de grande sensibilidade e que nos presenteou com um legado maravilhoso, do qual milhares de pessoas já tiveram a alegria de experienciar as suas essências florais e sentir as transformações na própria pele. Dr. Ba, ao longo da sua prática médica, entendeu que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções e, portanto, a verdadeira cura estaria no paciente, não somente no combate à doença. E após anos de pesquisa e dedicação, ele desenvolveu seus remédios florais, de caráter natural, simples e incapazes de fazer mal a quem os utiliza, com a capacidade de nos ajudar a equilibrar a mente, os sentimentos e as emoções, a partir da conexão com quem verdadeiramente somos, a nossa essência divina. Como eu comentei, Dr. Ba aprezou pela simplicidade ao desenvolver os seus remédios florais. E tem uma frase dele que eu gosto muito de citar quando eu falo sobre a simplicidade dos florais. Ele escreveu assim, Não deixem que a simplicidade desse método os impeça de utilizá-lo, pois vocês verão que à medida que as pesquisas avançarem, mais vocês compreenderão a simplicidade de toda a criação. Esse trecho foi retirado do livro Coletânea de Escritos de Eduard Ba. E do mesmo livro, eu tomo emprestado outro trecho, dessa vez escrito por Julian Barnard, em 1987. Ele escreve assim, Quando Ba deixou Londres, em 1930, ele deixou para trás uma sólida carreira em medicina e procurou por uma vida mais simples. Ele a encontrou, como bem sabemos. As mudanças em Ba durante o seu trabalho eram constantes. Não que ele fosse uma pessoa inquieta. Ele apenas não estava disposto a descansar com verdades aceitas. Ele estava sempre em busca de uma compreensão mais profunda. Gratidão, Dr. Ba, por ter sido firme na busca pelos sonhos da sua alma, pela sua sensibilidade, dedicação e generosidade. Milhares de pessoas já se beneficiaram com a sua criação e outras milhares ainda irão transformar as suas vidas com ela.